O filme Daniela e Daniela está agora em cartaz nos cinemas em Portugal, no Cinema City em Alvalade. E o argumento deste comentário fala-nos de racismo, fala-nos de colonialismo, mas sobretudo de legado, história e identidade. Isto tudo numa troca de conversas entre pai e filha de gerações muito diferentes. Tudo durante uma viagem às origens entre a Guiné-Bissau, Cabo Verde e Santo Médio. Um dia ela chegou a casa e disse-me que tinha um colega escurinho e eu desatei-me a rir e perguntei-lhe o que é isso de escurinho. Achei que estava na altura dela saber quem nós éramos. Para isso é preciso conhecer as raízes. Daniela e Daniela, obrigada por terem aceito este convite para estarmos aqui juntos a conversar um bocadinho sobre este filme, sobre este comentário. Daniela, eu vou começar por ti, ok? Ok. Alguma vez pensaste em ser a protagonista de um filme que está agora no cinema? Não, acho que nunca pensei nisso. Tu queres ser médica, não é? Nada a ver com as câmeras? Não. Já tiveste a oportunidade de te ver? De ver um filme no cinema? Sim, sim, sim. Nós participámos na anteestreia e foi um bom resultado. Como é que te sentiste ao te ver no ecrã? Um pouco estranha porque o filme já foi gravado faz algum tempo, faz mais ou menos 5 anos e acho que o mais estranho foi ver-me e ver o quão pequena ou quão jovem era na altura. Não que eu tenha mudado muito porque continua bastante igual. O que é que tu gostavas que as pessoas pensassem depois de ver o filme? Ao saírem da sala de cinema, qual é a impressão que tu gostavas que elas tivessem depois de ver o filme Daniela e Daniela? Alguma vez pensaste nisto? Acho que a impressão de conhecerem um bocado mais a nossa família porque além de detratar dos assuntos todos que já foram referidos, mostram um bocado como é que é a nossa vida em família. E claro, compreenderem um bocado melhor os temas, um bocado o trabalho feito nestes países, em Cabo Verde, em Santo Tomé e um bocado de como é que eram as coisas naquela altura. Porque muitas vezes nós aprendemos, não só na escola e em redes sociais agora principalmente, de como é que está o estado destes países agora e às vezes não temos a noção nem a comparação de como é que era há uns anos atrás, na época do meu pai. Portanto, e acho que depois do filme gostaria que ficassem um bocado com a noção de como é que era na época em que o meu pai vivia lá e nas coisas que ele fez. De que forma é que este filme mudou a forma como tu própria olhavas para estes países? E para a própria história africana, se posso dizer? O que é que mudou em ti? Não sei bem. Acho que, bom, embora tenha sido a fazer o filme, nós em casa, o meu pai sempre falou um bocado de como é que era e nós sempre à mesa, à refeição, falarmos sobre estes assuntos. Então, acho que a quanto da gravação do filme já tinha uma emoção mais ou menos, mas foi diferente porque eu pude ver realmente, visitar estes sítios, embora a Guiné já tenha nascido lá, não é? Pude visitar, por exemplo, Poquedo. Poquedo, sim. E conhecer um bocado melhor porque eu, quando era nova, não saí quase nunca de Bissau, não é? E pude conhecer um bocado melhor, exato, Cabo Verde, que é o país onde o meu pai nasceu, não é? E um bocado também de Santo Mé, onde os meus irmãos nasceram, por isso gostei do que vi, não é? Alguns não foram como eu imaginei, mas outros foram bastante similares ao que eu vi. E não só isso, pude conhecer também a família que eu não conhecia e acho que a perspetiva, acho que fiquei bem no final de ver e perceber um bocado mais. Alguma coisa em especial que imaginasses e que depois ao chegar lá, ou seja a Guiné, seja a Santo Mé ou Cabo Verde, e que afinal tenhas percebido, afinal, não é como eu pensava. Alguma coisa que lembras-te? Acho que o maior choque foi em Cabo Verde porque, bom, ao longo de toda a minha infância, não é? Sempre ouvi histórias dos meus tios e do meu pai, como é que era, com os meus avós, porque eu não cheguei a conhecê-los, não é? Aquelas histórias de infância, as traquinices que eles faziam, quando eles iam brincar nos vizinhos e isso. E a forma como eles contavam, do quintal e o rio e isso, acho que sempre imaginei um bocado, assim, de... Estou falando do próprio país, da própria terra, sempre imaginei mais, assim, mato, muitas árvores, muita floresta. E quando cheguei lá vi que, não, era muito árido, muito seco. Acho que foi isso o que mais me deixou surpresa. E quando cheguei a Santo Mé, já foi, eu imaginava Cabo Verde como Santo Mé. E acho que a minha surpresa foi isso em Cabo Verde, mas o resto, acho que foi como eu imaginava. Ok. E há alguma diferença na tua forma de olhar para a nossa história enquanto africanos, não é? Isto, independentemente de teres crescido com um pai que sempre te fez questão, então, de falar sobre estas questões, sobre a tua herança, sobre identidade, alguma coisa tenha mudado, particularmente? Porque tu, de certa forma, tu acabaste agora por crescer nos últimos anos na Europa. Portanto, a tua forma de ver as coisas passa por um outro prisma, por uma outra perspectiva. Alguma coisa em específico que, durante esta viagem, tenha mudado na tua forma de ver, de pensar a história africana? Não sei, algo assim em concreto. Não está a ver nada agora assim à mente. Porque acho que é um bocado também. Acho que é tão bocado que... Acho que, assim, não me vem nada em concreto à mente. Claro, devo ter. Se pensar assim mais a fundo, sou capaz de encontrar, mas agora, de momento, não me vem nada à cabeça. Achas importante esta necessidade de as gerações mais velhas passarem, às gerações mais novas, este legado, a nossa própria história, nós percebermos de onde viemos, o porquê que hoje há determinadas coisas que nos acontecem, ou porquê que nós precisamos de ter uma melhor noção sobre aquilo que foi o passado para podermos enfrentar melhor o futuro. Achas realmente necessário para ti? Alguma vez te questionaste sobre essa importância? Sim, isso sim. Eu acho bastante importante os mais novos, os mais velhos transmitirem esse tipo de conhecimento aos mais novos, porque tudo bem que temos livros, histórias e agora, mais recente, outros métodos e aprendemos um bocado sobre o passado, mas há certas coisas que acho que não... Esses livros ou estes documentos não contêm, que é a própria vivência, não é? A experiência de vida e acho que isso é algo que só pode ser passado através das pessoas, conversando, contando e falando e acho que isso é bom porque, às vezes, os mais novos, também falo experiência, não têm uma noção assim tanta sobre a história, de onde vieram, de como é que era ou o que é que tiveram que fazer para estarem onde estão hoje e por isso é que eu acho muito importante essa transmissão de conhecimento dos mais velhos para os mais novos. Daniel, passando a palavra para si, é de tudo aquilo que eu consegui ler sobre si, é um homem de conhecimento, de saber, tem a maior biblioteca privada sobre a África lusófona, sentir a necessidade de transmitir o conhecimento que tem sobre a nossa história enquanto africanos à Daniela, surgiu... como é que começou a pensar nestas questões? em transmitir à sua filha aquilo que pudesse sobre a sua identidade, sobre a sua história? Não é fácil, porque as pessoas julgam-se que tudo é fácil, tudo caiu do céu, tudo é fruto de um trabalho leve em que o Estado tem a obrigação de fazer, de dar, quando eu acho que não. O Estado tem determinados deveres e obrigações, mas nós é que temos que fazer com que o Estado cumpra esses deveres e obrigações. E, para o fazer, temos que participar e, ao participar, temos que exigir. O exigir não é no sentido figurado ou no sentido filológico do termo, é nos exigir na prática. E, para exigir na prática, temos que cooperar na prática. Eu desconto, faço os meus impostos, os meus deveres de cidadão, mas também tenho que exigir aquilo que o Estado me terá de dar de acordo com aquilo que eu também coopero com o Estado. E, para isso, é preciso que os meus filhos saibam que estar em África, pressupõe que é como estar na Europa. Tem que cumprir, tem que participar, tem que exigir. Ora, se eu coopero e não exijo por larxismo, não está coopero. E, é hábito a família olhar a África de uma maneira diferente. Não é terra para eu viver, não, não, é terra para eu viver. E, ao viver, eu tenho que dar um bocado de mim próprio, não é, para esperar que os outros deem para eu ir usufruir. Não, eu também tenho que dar. E nem sempre isso é transmitido da melhor maneira. No fundo, no fundo, quando fala em obrigações do Estado, do que eu consigo ver, o Daniel está um bocadinho a substituir a obrigação do Estado em contar a história como ela foi. Ou na perspetiva de quem está de um lado e na perspetiva de quem está do outro lado. Não, não. Eu acho que ninguém pode substituir o Estado, as pessoas podem ajudar o Estado, mas não substituí-lo e ajudar o Estado. Claro, pressuponho que eu tenho que fazer aquilo que, como cidadão, devo fazer, ajudando o Estado a abrir os olhos, a verificar aquilo que está mal ou aquilo que ele não quer fazer ou que não pode fazer. Estou a dizer, estou a dar exemplos práticos para dizer, olha, você deve fazer isso, eu estou a fazer, não quer dizer que os outros o façam. É um bocado diferente. Sabe qual é o maior mal da África? É ter muita gente a ajudar. A ajudar? Sim. Todos querem ajudar. Qual é o erro em ajudar? Pois de ninguém ajuda de graça. É curioso isso. Eu tenho uma forma de ver as ONGs de uma maneira diferente. Eu tenho a maneira de ver, de olhar para essa ajuda que se faz ao Estado de uma maneira diferente. Talvez porque já havia ajuda a mais. Claro. E isso obriga-me a ser um pouco céticos. Quando eu pego alguns produtos em África, quando eu vejo a balança de pagamento, quando eu vejo os dinheiros de saída, etc, 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 ouvi-me a perguntar até que ponto está o correto, ou o chamado correto. Eu tenho esta visão que eu quero transmitir aos meus filhos. Não é estar comodamente na Europa a criticar a África. É preciso ir ao terreno, ver por si próprio e fazer por si próprio também. Já que mais não seja a sofrer ou a usar na pele o bom e o mau. Porque dizer que está mal é sempre fácil. É muito fácil. Agora, dizer as razões, as causas, as consequências e apontar as possíveis soluções, não quer dizer que a solução que a gente aponta que esteja bem. Porque há sempre três soluções. Há uma minha, há do terceiro e há uma terceira, que pode ser nem a minha nem a dele e que seja a mais correta. E sobre estas questões do colonialismo, do racismo, quando é que é a idade certa para se abordar estas questões com uma criança? Eu abordo-a de uma maneira bastante simples. Eu começo logo por dizer que se de facto houve esse racismo como doutrina, a minha filha não existia, não existia. É preciso saber distinguir bem que a doutrina, o racismo é uma doutrina e, portanto, baseada em meios científicos. E o racismo é uma política, a racista é uma política que não tem nada a ver com o racismo. Estou numa terra como Portugal, que eu considero que não há racismo, mas que há racista. Temos que uma pessoa com a doenda em qualquer sítio, às vezes confunde-se o racismo com o racista, quando às vezes é uma estratificação social. Quando eu cheguei a Portugal, nas aldeias, os carpinteiros ou os sapateiros, os juízes não lhes apertavam a mão, ou o advogado, ou o médico, etc. E até para se fazer sobressair, ah, eu tenho um tio médico, o meu tio doutor, o meu tio padre, o meu tio general. Isso era uma forma de se mostrar, uma forma que não tem nada a ver com o racismo. Mas isso era normal aqui. Para si, há, antes de tudo, uma segregação de classes. É uma estratificação social. E depois se subdivide em diferentes problemas, entre eles o racismo. É uma estratificação social. Porque se houvesse racismo, seria horizontal, não é? Não seria vertical. Eu sempre, no meu tempo, eu e os colegas, os que habitavam, os africanos todos, sentiam isso. Aliás, na rua, quando nós passávamos, uma rapariga que visse um preto, e pelo menos ela era a charmozela, fazia um gosto. E não despertávamos de ver com isso. Como também se visse uma freira, dizia, tenho a zapo hoje o dia todo. Não, eu não vejo costume desta maneira, eu penso escancar a luz. De outra forma. E tenho que ensinar os meus filhos que a igualdade tem de ser vista de maneira diferente. E não se devem azangar quando se chamam pretos, porque eles não são brancos. Se me chamar preto, olha lá o seu branco, o que é que me necessita de mim? Nem me passa por cabeça chamar-lhe branco. Não ligo, porque às vezes até ele tem uma cabeça tão pequenina. Eu já uma vez disse que as pessoas ficaram zangadas. Quando menos inteligente é o branco, mais burro lhe parece o preto. Está claro, ninguém fica contente quando houve uma coisa dessas. Mas pronto, não te pedi pra dizer pra agradar. E a ti, Daniela, neste regresso à Guiné-Bissau, que foi o primeiro país que tu conheceste, o que é que mais te surpreendeu? Bom, não sei. O que é que tu tinhas muito vontade de voltar a ver, ou de cheirar, ou de sentir, ainda antes de ir para a Guiné-Bissau? Quando já sabias que ias para lá? Acho que o que tive mais vontade de ver foi a minha família. Voltar a vê-los presencialmente. Já fazia três anos que eu não os via, a não ser por videochamada ou algo do género. Gostei de ver alguns sítios, que eu fui com o meu tio, que íamos quando eu era mais nova, e pude rever. Gostei de conseguir comer de novo a comida da minha mãe. Sabe sempre bem. Sabe sempre bem, não é? Sabe a casa. Sentiste-te em casa, na Guiné? Como sentiste-te em Portugal? Sim. Sim, e... Ah, pude também conhecer os meus irmãos presencialmente, não é? E do resto, acho que foi bom voltar à terra, digamos. E eu não rodei. Também falou, é? Eu rodei sim, fui com o meu tio. Porque... Porque houve algumas cenas em que o meu pai teve que sair, não é? E pude ficar um bocado só com a minha família por parte de mãe. E... Daniel, como é que foi esta experiência de, de repente, se tornar protagonista de um filme que está no cinema? Isto foi toda uma experiência nova para si, correto? Para mim... Sim, como é que foi a experiência de estar no cinema? Olha, para mim foi uma experiência muito surpreendente, muito agradável. Sobretudo, por ver que as pessoas com quem trabalhei passados esses anos todos, ainda se recordam com saudades. Eu tive saudade delas. E verifiquei que quando se faz algo, e que nós fazemos com espírito e com dedicação, as coisas não morrem. As coisas não morrem. E passei há tempo... Faço-lhe também... Faço-lhe também a mesma pergunta que fiz à Daniela. O que é que gostaria que as pessoas, depois de verem este filme no cinema, ao sair do cinema, o que é que gostaria que elas levassem com elas? Olha, gostaria que pensassem que o futuro está em África? Que as pessoas em África, contra o que muita gente pensa, sabem reconhecer o valor de cada um? Então, gostaria de saber, pensassem, que o problema de ingratidão que se apregou aos quatro ventos, foi uma época muito restrita, em que as pessoas estavam embaralhadas, as pessoas não sabiam o que é que fazia. Algo que passou de zero a cem, sem parar nos cinquenta, ou quinta, ou trinta, ou quarenta, foi algo bastante mal, que lhes foram incutidas, e que ninguém apareceu para pôr travão. Ninguém. O pior é que, muitas vezes, o peso da consciência veio a castigar mais tarde as pessoas que tinham responsabilidades tremendas no passado. Essas pessoas estão vivas. Estão a pagá-las com a moeda da consciência, o que é muito mal. Mas, pelo menos, acho que as pessoas ficaram com uma noção da liberdade, que pensam que não existe. Salvo pequenos incidentes, senti-me à vontade, está-se mais à vontade nas ruas da Guiné. Eu falo na Guiné, porque foi onde, de facto, houve guerra séria. Qualquer senhora está mais à vontade na Guiné, à meia-noite, sem luz elétrica, do que, muitas vezes, nas ruas do bairro alto do dia. É curioso, mas é uma realidade. Muito. Daniel, tens noção desta liberdade que o teu pai está a falar? Tens noção do que é esta liberdade? Acho que é das ruas, como ele está a falar em Guiné especificamente. Acho que sim, tenho noção, porque acho que nunca me senti restringida, não é? Não só agora, quando fui, mas quando pequena, foi uma das coisas que eu senti falta de vir para Portugal. Foi não poder sair à rua e começar a correr e ir aos vizinhos, brincar e pronto. Até porque é diferente, não é? Não poder subir às árvores, algo assim. E cá, tudo bem, temos parques e isso, mas é diferente. O meu pai, por exemplo, não deixava sair e ir aqui ao parque, que fica uns 10 minutos, 15 minutos daqui. Mas eu não sentia problema nenhum em andar até a casa do meu tio. Fico, eu digo, 10 minutos ou mais lá. E acho que é tão... Sente-se. Ela, ficaste com vontade... Eu já sei que tu, Presidente da República, de nenhum país nunca o has de querer. Embora nunca devemos dizer nunca. Queres ser médica e atriz. Ficou nos teus planos? Ficou o gostinho? Não sei. Eu já disse que... Bom, por iniciativa não vou, mas se precisarem de mim para mais alguma coisa, estou disponível. Portanto, Daniela, Daniela, tia. E Daniel, vai-se querer ver outra vez em frente às câmaras? Eu? Vamos começar uma carreira de ator? Não, posso aparecer, dar a minha opinião. E, bom, se houver qualquer coisa que for chamada. Há tempos fui chamada para cooperar num país da África, onde já trabalhei em oito ou nove países e pensei duas vezes, fui ver, mas as condições não me permitiam. Quando um projeto é sério, eu posso até ir de graça. Orientei a minha vida para isso. Mas, quando um projeto não... Tem de se repensar. Há muitos projetos. Daniela, muito obrigada por este bocadinho. Espero que vá muita gente ainda ver o filme, que leva o vosso nome. Daniela e Daniela, que está no Cinema City, em Alvalade. E obrigado por partilharem a vossa história connosco. Está bem? Obrigado. Obrigado. Obrigado.